Hoje, 25 de março, a Igreja celebra a festa da Anunciação e Encarnação. Neste dia, os olhos de toda a Igreja voltam-se a Nazaré. Para Maria, a promessa divina apresenta-se um pouco inesperada. Deus irrompe o curso diário de sua vida, mudando seus ritmos estabelecidos e expectativas convencionais. Maria deve caminhar através da confiança em Deus e no cumprimento de suas promessas e se pergunta, como será isto? Isso sugere que está pronta para dizer sim, apesar de seus temores e incertezas. Não nos surpreende, além disso, quando finalmente pronuncia seu fiat, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Mostra-se então como a autêntica filha de Abraão e se torna mãe de Cristo e a mãe de todos os crentes. Como Santa Maria, procuremos responder com um fácil ser livre e generoso ao plano de Deus, em todas as circunstâncias concretas das nossas vidas, de modo que possamos ir nos conformando cada vez mais com o Senhor Jesus, modelo de humanidade plena. Santa Maria, ajuda-me a esforçar-me segundo o máximo das minhas possibilidades e o máximo das minhas capacidades, para assim responder sempre ao plano de Deus, em todas as circunstâncias concretas da minha vida. Amém.